Manda chuva, meu Deus, pra água não acabar Manda chuva, meu Deus, pra água não acabar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar Manda chuva, meu Deus, pra água não acabar Manda chuva, meu Deus, pra água não acabar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar Preste atenção ao meu povo, vamos nos conscientizar A água está acabando, vamos economizar Sem água ninguém sobrevive, meu Deus manda chuva pra nos ajudar Sem água ninguém sobrevive, meu Deus manda chuva pra nos ajudar Manda chuva, meu Deus, pra água não acabar Manda chuva, meu Deus, pra água não acabar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar Vem com outro desmatamento, pra grandes cidades criar A população foi crescendo, se desenvolvendo e ninguém ia pensar A Bahia do Guanabara, me diga como é que está E a chuva inunda a cidade, e o cantarela na idade aumentar Manda chuva, meu Deus, pra água não acabar Manda chuva, meu Deus, pra água não acabar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar Preste atenção, ó meu povo, vamos nos conscientizar A água está acabando, vamos economizar Sem água ninguém sobrevive, meu Deus, manda chuva pra nos ajudar Sem água ninguém sobrevive, meu Deus, manda chuva pra nos ajudar Manda chuva, meu Deus, pra água não acabar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e o ar A água é a fonte da vida, assim como o sol, a terra e formule São dois maisações que façam a gente que cdrug flag